E o Balneário da Amizade Imprudente será liberado para os banhistas já a partir do fim de semana, viu? O anúncio foi feito pela Secretaria do Meio Ambiente, depois do resultado positivo de mais uma coleta de água no começo da semana. O local, gente, estava interditado para banho há um ano por conta do rompimento de uma tubulação de esgoto. Para conseguir a liberação, o município realizou análises da água em um laboratório, como determina a legislação. Essas imagens, inclusive, são de arquivo, obviamente, quando ainda era permitido o uso no local, como para banhistas. Então, agora vai ter essa boa notícia para os prudentinos, que vão ter, então, mais uma opção de lazer neste carnaval.